Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Russo Montes e galera, hoje nós estamos aqui para um tutorial e é só para ajudar mesmo a galera que está com esse problema que eu tinha antes há um tempo quando eu fui tentar jogar Counter Strike e a respeito do ping fica bem alto, fica um lag muito grande e acaba que fica praticamente impossível de você jogar. Eu tinha esse problema, eu quase pedi reembolso mas felizmente eu encontrei uma solução com uns caras aí do grupo do Counter Strike, na verdade foi um cara ele é um técnico informático e acabou me ajudando. E no YouTube eu não encontrei nada disso então espero que esse vídeo ajude muita gente, por isso é fundamental vocês divulgarem esse vídeo para a galera toda aí que joga Counter Strike ou pretende jogar qualquer coisa, porque esse é um problema até que meio comum pelo que eu vi nos grupos. Então é o seguinte, até comum então basicamente pode ser, o seu computador provavelmente deve estar ligado ao modem, é bem provável que o seu modem deve estar ligado ao Wi-Fi e aí que está o problema, o Wi-Fi acaba bloqueando essa transmissão de dados da internet pelo cabo e acaba transferindo apenas através do Wi-Fi e acaba tendo uma lentidão principalmente se tiver pessoas usando a Wi-Fi na sua casa. Mesmo que então estiver usando, basta o Wi-Fi e está ligado, o celular já causa problema. Mas a solução eu vou mostrar para vocês agora. É muito simples cara, eu fiquei até impressionado, uma coisa bem simples que praticamente eu quase desisti do jogo. Eu estou aqui no Windows 8 então vai ser um pouco diferente o processo mas basicamente vocês vão procurar a pasta meu computador. Vou digitar aqui meu computador, vão vir aqui no botão direito e vão clicar em propriedades, botão direito em propriedades, beleza? Vai aparecer essa tela aqui onde tem as configurações do seu computador, etc. Você vai vir aqui em gerenciador de dispositivos, você vai clicar no botão esquerdo direto, vai aparecer essa tela aqui. O que interessa aqui é isso aqui, você vai procurar essa frase aqui, essa parte aqui. Você vai clicar com o botão direito e vai aparecer isso aqui. Você basicamente vai clicar em desativar. E sim, você vai então, desativou o Wi-Fi, você fecha, agora você está sem internet, mas sem problemas. Como é que você vai jogar sem internet? É claro que você vai voltar aqui, de novo, de novo com o botão direito e vai clicar em ativar. Beleza? Você fecha aqui e pronto cara, problema resolvido. Cara, meu ping ficava entre os 1.800 e agora fica entre 50 e 20. Essa é a solução. Uma coisa muito simples cara, é realmente bizarro. Enfim, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aí. Cara, pelo amor de Deus, compartilha aí com a galera. Enfim, vai ajudar muita gente mesmo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. É apenas um tutorial só para ajudar mesmo, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, falou!